Logo que a gente chega, a gente já quer se mostrar eficaz. Eu conheço esse efeito, né? Cheguei e já queria mostrar que valeu a pena me contratar, que tinha sido uma boa ideia mesmo, que eu tava aqui pra somar, pra ajudar com as crianças. Então, tudo eu tava pronta pra ir fazer. Ah, eu quero... vejo que ela precisa de ajuda, vou fazer. Ah, vi que tem uma coisa suja, vou limpar. E aí, aconteceu um efeito muito negativo, que foi... Muita coisa virou a minha obrigação ao longo do tempo, porque eu tava sempre me prontificando a fazer, antes mesmo de me pedirem. Então, acho que tem que ter uma noção, a gente tem que ter um pouco essa calmaria de pensar eu não preciso provar o meu valor chegando aqui, eu não preciso provar meu valor, porque eles já conhecem o meu valor, eles me contrataram, eles já sabem que eles precisam de um mal-perde, eles precisam de uma ajuda. Então, eu não preciso vir aqui pra provar que eu mereço estar aqui. Até porque isso é uma troca, né? Se você sair da família, a família vai ficar ali no defasamento, eles vão precisar de alguém, vai ser um trabalho achar outra pessoa, que aceite tudo, que combine com eles. Quando a gente chega e entende que a gente também tem o nosso valor aqui, que a gente não precisa chegar e mostrar que a gente merece estar aqui, que a gente merece não ser mandado embora e etc, a gente fica um pouco mais calma de não querer fazer as coisas antecipadamente dessa forma. É muito importante que nessa adaptação você entenda primeiro como funciona a rotina na casa da família, né? Tipo assim, como é a rotina deles de manhã, o que as crianças fazem, o que as crianças comem. Entender bem essa rotina, porque senão você corre o risco de fazer coisas que... muito a mais do seu papel, ou então coisas que estão muito fora daquilo que eles querem. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode tentar fazer muito a mais para tentar mostrar o nosso valor, a gente também não pode estar fazendo muito diferente do que eles esperam, né? Então, nesse começo, quando você chega a essa adaptação, é muito importante você observar. Observe mais do que tente mostrar o seu valor, sabe? Observe mais do que fale. Faça perguntas. É muito importante você realmente se estabelecer, né? E você pode ser sincero, pode falar, olha, essa semana eu gostaria de fazer muitas perguntas, de observar como é a vida de vocês aqui, porque eu não quero seguir uma rotina que esteja fora daquilo que vocês buscam para a educação dos seus filhos e etc. Então, é muito, muito importante mesmo observar, e só observar, não julgar, não tentar fazer diferente ou tentar fazer a mais daquilo que foi proposto.